Tu já brigou com a família? Já rolou climão no almoço? Teve discussão em mesa de bar? Já excluiu gente no Facebook? Foi por causa de política? Não, é polêmica. Steve Rogers mexeu ou não mexeu o Mjolnir em Vingadores era de outro? Tu já saiu na porrada com alguém por causa dessa discussão, é ou não é? Fala a verdade. Tem gente que jura que viu mexendo, tem gente que diz que é impossível. Teorias foram criadas, amizades se acabaram por causa disso aí, mas agora é oficial, acabou. Dois roteiristas de peso do UCM revelaram a verdade. E aí, você está preparado? Você gosta de games? Hoje em dia quem não gosta, né? Tem aquela sua tia que mal sabe mexer no celular, pode ficar com aquele joguinho no celular, né? Então me responde, o que você vai passar a sua vida toda só jogando se você pode criar o seu próprio game do zero? Do jeito que você imaginar, a Dunk Colt está te dando a oportunidade de ser um programador de jogos começando do zero. Mesmo que você nunca tenha programado na vida, você vai começar o curso e durante esse curso você vai criar mais de 25 jogos completos em 2D e 3D para todas as plataformas. Sabe esses joguinhos de celular aí que estão faturando milhões? Você pode criar o seu próprio. Tudo isso no curso Líder de Mercado que tem lá uma garantia de 30 dias. Como é que é isso, né? Caso você não goste do curso nesse período, eles devolvem todo o seu dinheiro. Você vai dominar as principais engines do mercado e ter formação no curso com certificado e acesso vitalício. Está esperando o que? Acesse o link que está na descrição e dá uma olhadinha. E aí, né? As tranks? Peter aqui, quando minha unia flutuou na tela e foi parar na mão do Steve Rogers, o cinema veio abaixo, uau, caramba. Baita de um fanservice, cara, fica grossa. Não teve um espectador que não ficou impressionado nessa cena de Vingadores dos Ultimatos. Foi até para o telão, divulgando para várias pessoas, fazendo live, caramba. Não tem como o cara ver aquilo e não sentir nada, tipo, emoção pura. Se você não sentiu nada dessa cena, na boa, maluco, pô, corre para o médico. Você morreu por dentro, tá quebrado. Até o Thor sabia que isso era possível, mas nerd não tem sossego e quer saber. Ele podia ter levantado lá atrás? O Mionis se mexeu? Se não mexeu antes, por que ele foi parar na mão do Capitão América agora? Se mexeu antes, por que ele não levantou e mostrou para todo mundo? Essas eram perguntas que estavam sem resposta. Mas agora você vai saber a verdade, porque estou aqui para trazer essa verdade para vocês, para a gente discutir também e conversar sobre isso. Mas não sem antes pedir o seu joinha, clica aqui embaixo, vai ajudar sempre, com certeza você sempre me ajuda. E você que está conhecendo hoje, se inscreve. E principalmente você que assiste sempre e não se inscreve, a sua inscrição, gente, vai ajudar demais. A cada 10 pessoas que assistem o canal todos os dias, 3 não estão inscritos. Ou seja, será que você é um dos 3? Você pode sair e deixar só 2, quem sabe vai me ajudar muito. Obrigado pela sua inscrição, estamos sempre juntos, vamos lá. Com essa quarentena galera, vários nomes de Hollywood, o que eles estão fazendo? Eles estão organizando eventos ao vivo para conversar com a galera, fazendo live ao vivo, nem põe de louco. Tá achando que é só DJ que cantou 100 anos para a live? Nada disso. Recentemente a gente teve lá a live que o Zack Snyder fez assistindo Batman vs Superman com a galera, e soltando segredos dos batidões. Olha que maneiro, imagina poder assistir um filme junto com um cara desse. Eu já falei disso aqui no canal, rapaz, fica de olho. Ah, você não viu? Não tem problema, está aqui. E agora foi a vez do Christopher Marcos e do Stephen McFeely, roteiristas de vários filmes do CM, assistirem Guerra Infinita com os internautas e soltarem grandes revelações sobre esse universo. Esses dois foram os dois que escreveram tudo que a gente conhece dentro do CM, pelo menos da última fase, do Vingadores Ultimados, do Vingadores de Guerra Infinita. Então os caras manjam muito, tudo o que aconteceu ali está na cabeça deles, não tem o que sair da boca deles que você fala, isso é teoria. Não, se eles falaram é porque é. Eu já falei aqui quando eles contaram para a gente quantas manópolis do infinito existem nos cinemas. Tá aqui, assiste aqui. É, existe mais de uma. Mas os caras não pararam por aí. Eles finalmente explicaram a cena do martelo, a cena do Mjolnir em Vingadores Guerra de Ultron. Vale lembrar que os dois não fizeram o roteiro desse filme específico, ok? Mas logicamente eles estão lá dentro dos bastidores da Disney. Eles continuam a história dos outros roteiristas. Esses dois escreveram os roteiros de todos os filmes do Capitão América do CM, todos. Eles também escreveram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimados. Não tem ninguém na Disney que tenha a melhor do Steve Ross do que esses dois. Eles escreveram toda a trajetória do cara no semi. Então, na boa galera, se o cara pode levantar ou não pode, qualquer coisa que o cara faça, eles vão saber. Então assim, o que eles falarem é canônico, ok? Não é teoria. Acima deles só o Kevin Feige, chefão da Marvel toda. Esse aí manda mais, só que o Kevin Feige faz do tipo quietinho, né? Portanto, o que o Christopher Marcos e o Stephen McFeely falarem do Steve Rogers é ler. Perguntaram para os caras na lata, abre aspas, Quando Steve quase levantou o martelo em Era de Ultron, ele escolheu não fazer isso ou ele não era digno até depois da revelação de Guerra Civil, e então ele foi capaz de levantar agora, fecha aspas. Você vê que são duas teorias antagônicas que os fãs tinham. Na primeira teoria, o Steve Rogers era digno, mas preferiu não me lindrar nenhum amigo na frente de todo mundo, não é verdade? Ou deixar o Thor chateado, enfim. Seria por causa disso que o Thor fica bolado, ele percebe o esquema. A segunda teoria diz que o Steve Rogers não era digno, porque ele sabia quem matou os pais do Tony Stark, mas não contou. Faz sentido também, eu gosto das duas. Ele se torna digno só depois, no caso dessa aqui, né? O Thor fica bolado porque não entende, ele acha que seria possível. O Thor olha aqui para o outro, pô, é possível porque ele não conseguiu. Então, quer dizer, as duas teorias fazem sentido. E qual foi a resposta dos roteiristas? Me perguntaram isso, me perguntaram? Não? Bom, enfim. Eles responderam, abre aspas. Ele não era completamente valoroso ainda, ele ainda tinha o segredo da morte dos pais de Stark para resolver. Fecha aspas. Fim da polêmica? Não. Na verdade, as duas teorias podem coexistir, e eu vou explicar para vocês. Eu estou aqui para fazer com que as teorias coexistam sempre. Quanto mais teorias, melhor de mistura tudo. Nos quadrinhos é sabido que o Meunier pode exibir graus de valor. Não é um ponto absoluto, né? Do tipo, é ou não é, levanta ou não levanta. Não é assim. Em várias ocasiões nas revistas, o martelo ficou mais pesado na mão do Thor, porque o deus do trovão cometeu um deslize, escorregou no quiabo, deu aquela vaciladinha. Meunier não fica automaticamente impossível de levantar, mas o Thor precisa fazer um esforço maior. Tá entendendo? Então assim, seria possível explicar que o Steve Rogers conseguiu mover o martelo alguns milímetros com esforço. Ele poderia até levantar, mas seria se borrando todo, e isso poderia chamar atenção. Ou ele decide que não vale a pena fazer isso porque poderia ferir o orgulho do Thor. Perceba, galera, perceba que os roteiristas não falam que o martelo não se moveu. Eles falam que o Steve Rogers não era completamente valoroso. Completamente valoroso, olha isso. Ou seja, existem sim diferentes níveis de ser valoroso no semi também. Pode ser um pouco, pode ser muito. É interessante que no mesmo filme o Visão levanta o martelo como se fosse tipo um brinquedo. Ele é 100% valoroso, não tem um traço de maldade ou desonra no coração dele. Tinha acabado de sair do mundo, batava fresquinho, né? O Steve Rogers acabaria batendo de frente com Tony Stark em Guerra Civil por causa desse segredo. A partir dali o jogo vira. Mas eu particularmente acho que isso não estaria resolvido nem mesmo na Batalha de Wakanda. Porque assim, se o Mjolnir existisse naquele momento, eu não acredito que o Steve Rogers seria capaz de usar a arma naquela luta. A gente volta a ver o Rogers e o Tony Stark batendo de frente num comecinho de ultimato. Eles só fazem as pazes pra valer no meio do filme, é ou não é? Aí sim dá pra dizer que houve uma mudança mais séria. Tipo, se tivesse um numerozinho de valor, de quanto valoroso o cara é em cima da cabeça, tipo, ele vai sempre mudando. Naquele momento que eles apertam a mão, sobe lá pra 100%, pronto, tá tranquilo, tá limpinho, tá rosa. E aí dali pra frente, com a missão do resgate no tempo, anos depois do estalo, o Steve Rogers tá de alma pura. Empenhado pra salvar o universo e mais nada. Acabou. O único objetivo dele é esse. E ali, pra salvar a vida de um amigo... Ah, maluco, ninguém segura. O cara é assim. Ele não só levanta o Mjolnir, ele chama e o bagulho vem. Tipo, é como se eu pedisse, clica no joinha. Aí eu não consigo todo mundo, porque talvez eu não sou valoroso, mas por alguns eu consigo. Calma aí, não acabou não. Então assim, não se importa se ele mexeu ou não mexeu o Mjolnir lá atrás. É ali, em ultimato, que o Steve Rogers marcou o lugar dele na história do cinema. Você vai lembrar dessa cena pra sempre, eu tenho certeza. E eu sei que eu vou também. Foi um filme pra marcar, pra levar pra gente todas as cenas que a gente queria que tivesse acontecido em todos os filmes, todas as sequências do Sam. Ou seja, foi um festival de fanservice. Lógico, eu andei vendo algumas coisas, a gente sabe que não teve Hulk. A gente sabe que podiam ter explorado algumas outras situações ali. Enfim, teve personagens que morreram, não precisavam morrer. Tiraram o personagem. Mas assim, é um filme bacana que marcou a gente pra caramba. E é bacana ver que essas lives estão acontecendo. Muita coisa está sendo solta agora pra gente, vinda deles. Ou seja, o que ficou na história é a gente criando teoria pra caramba. Eles estão jogando balde de água fria. Todos os meus vídeos que eu fiz de teoria, eles estão apagando com a borracha. Não, para com isso aí, agora é nada disso, deixa o que eu falo. Aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que abaixar a cabeça, é o que os caras falaram mesmo. Então assim, estou curtindo. Estou curtindo, tem mais coisa pra vir aí. Tem mais filmes que eles estão assistindo. Volta e meia está acontecendo essas lives que eles fazem online. Está bem bacana. E qualquer informação, logicamente, eu vou trazer pra vocês. Mas pra isso, você sabe que você tem que clicar aqui. Não deixa de clicar aqui e ativar o sininho. Porque está saindo muita informação agora no SEMI. E é bacana. Mesmo que seja tarde demais, é bacana porque também já prepara a gente já pra fase 4 que vai chegar, você sabe disso. E a gente vai estar junto. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!